Notícias da Massa, oferecimento, o Aliança está vendendo 2 mil itens sem nada de lucro, Avante Brasil e Hospital Veterinário Santa Mônica, atendimento 24 horas. O Paraná negocia a compra imediata de 16 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19. Hoje o governo estadual informou que já fez contato com 8 empresas farmacêuticas capazes de fornecer imunizantes os aprovados pelas agências reguladoras. Durante o encontro com os governadores da região sul, realizado em Florianópolis, o governador Ratinho Júnior afirmou que o estado nunca deixou de buscar alternativas para acelerar a vacinação. Quem concentra a compra de vacina é o Ministério da Saúde. O que os estados estamos fazendo? Buscando mais fornecedores, porque o volume de reunião, de acontecimento dentro do ministério é gigantesco, cuidar do Brasil todo. Então, nós nos colocamos à disposição e já estamos falando com alguns fornecedores no mundo, fornecedores sérios, que realmente tenham condição de ter uma vacina que possa ser aprovada pela Anvisa e que tenha disponibilidade. Não adianta também a gente buscar fornecedor, anunciar que está conversando, mas não tem disponibilidade de vacina. Então, hoje, o que nós temos de vacina no Brasil? É a Fiocruz e o Butantan. Esses são os dois institutos e agora vai entrar num volume de produção grande para os próximos dias. Isso vai ajudar bastante os estados a ter mais velocidade na vacinação. E, além disso, outros laboratórios, como Pfizer, Janssen, que possam também, de alguma maneira, dentro desse cronograma, colaborar com o Ministério da Saúde e com os estados do Brasil. As doses adquiridas pelo Paraná seriam encaminhadas ao Ministério da Saúde para incrementar o Programa Nacional de Imunizações. O Ministério ficaria encarregado de distribuir o imunizante para todos os estados do país. Hoje, a Secretaria Estadual da Saúde distribuiu para as regionais de saúde metade do novo lote de doses que chegou ao Paraná na terça-feira à noite. Elas fazem parte do oitavo lote enviado pelo Ministério da Saúde. As vacinas são destinadas a dois grupos prioritários. São 106.930 doses para idosos entre 75 e 79 anos e mais 22.270 doses para profissionais da saúde. Um levantamento da Secretaria Estadual da Saúde mostra que o ritmo de vacinação é lento em muitas cidades do Paraná. Apenas nove municípios aplicaram todas as primeiras doses recebidas. 22 cidades utilizaram mais de 90% das primeiras doses e 98% aplicaram mais de 80%. 38 municípios ainda não aplicaram nem metade do que foi entregue. O levantamento levou em conta as aplicações feitas até ontem à tarde. A média em todo o estado é de pouco mais de 70%. Curitiba chegou a 100% de ocupação dos 479 leitos de UTI SUS exclusivos para a Covid-19. Nos 860 leitos de enfermaria, a taxa atingiu 101% e não restam vagas para internação. E foram confirmados hoje mais 6.446 casos do novo coronavírus e 198 mortes pela doença. As vítimas tinham entre 21 e 96 anos. Paraná soma 776.410 casos confirmados e 14.278 mortos desde o início da pandemia. Hoje há 14.347 casos em investigação. A ocupação dos leitos de UTI SUS exclusivas para a Covid-19 é de 98% nas macro-regionais leste e oeste e de 96% nas macro-regionais norte e noroeste. A taxa de ocupação no estado é de 97%. Há apenas 42 leitos livres. O Paraná aplicou 724.029 doses de vacinas contra o novo coronavírus, sendo 535.424 da primeira dose e 188.605 da segunda dose. O estado recebeu 1.260.000 doses do governo federal. Entre as mais de 14 mil pessoas que perderam a vida para a doença está um casal de Maringá. Marido e mulher foram internados no mesmo dia e morreram com horas de diferença. Rubens Albuquerque, de 57 anos, e Tânia Maria Rodrigues de Albuquerque, de 53, comemoravam 33 anos de casamento no dia em que foram internados com a Covid-19. Eles estavam na UTI em diferentes hospitais da cidade e não resistiram. Tânia morreu três horas depois do marido. Um não suportaria ficar sem o outro. É uma situação inexplicável de abalar qualquer coração. O casal deixa dois filhos e seis netos. Em Ponta Grossa, mais de 500 pessoas morreram em decorrência da Covid-19 em um ano de pandemia. Entre as famílias enlutadas, está a de Valdevino de Jesus Rocha, de 68 anos, a primeira vítima da doença no município, em junho do ano passado. Até hoje a gente não se conforma, a gente não se despediu dele, não pôde fazer um velório digno. É uma dor inexplicável. Dois padres da Diocese de Apucarana estão internados para tratamento do novo coronavírus. Francisco Lenartovski, de 72 anos, e Adriano Ferreira, de 42, das paróquias de Cruz Maltina e Fascinal. A Diocese aumentou a quantidade de missas e as celebrações são realizadas com 15% da capacidade. Segundo o bispo, o momento é de atenção e cuidado. E aí o meu convite para toda a população, não vamos nos aglomerar, o uso da máscara, do álcool em gel, tomar todo o cuidado. Três sacerdotes da Arquidiocese de Maringá também estão internados com a Covid-19. São os padres Sidney Fabril, de 57 anos, Alfeu Teodoro, de 66 anos, e Sérgio Meschini, de 37 anos. Em Ponta Grossa, as imagens de uma fila de carros funerários em frente a um hospital chamou a atenção. Nos últimos meses, as empresas do ramo tiveram o dobro da procura. De acordo com o Serviço Funerário Municipal, as mortes dos primeiros meses de 2020 aumentaram 62% em relação ao mesmo período do ano passado. Entre janeiro e fevereiro, 875 pessoas morreram por diversas causas no município. Segundo a Secretaria do Meio Ambiente, o sistema não foi afetado pelo aumento. O Sindicato dos Médicos do Estado do Paraná e outros sindicatos de profissionais da saúde fizeram uma denúncia ao Ministério Público do Trabalho. Eles afirmam que exercem as atividades em condições precárias no enfrentamento da Covid-19. Falta medicamentos, medicamentos necessários à internação de pacientes, à intubação desses pacientes. Há uma grande sobrecarga de trabalho e já está faltando equipamentos de proteção. Em Curitiba, um hospital de campanha foi montado no pátio do Hospital Geral, que atende as famílias de militares no Paraná e Santa Catarina. O espaço tem 144 metros quadrados e conta com posto de triagem, dois consultórios e leitos de enfermaria. O Hospital Geral atende 60 mil usuários dos dois estados. Atualmente, todos os leitos de UTI estão ocupados. Em Jandaia do Sul foram abertos 25 novos leitos clínicos para pacientes com Covid-19. A ampliação foi viabilizada numa parceria entre o Governo do Estado, o Município e o Hospital Nossa Senhora de Fátima. Uma ala isolada foi montada no hospital com equipe exclusiva para acolher pacientes com baixa complexidade respiratória. Agora, a região passa a contar com 35 leitos para tratamento da doença. Sobre a denúncia dos sindicatos dos médicos, a Secretaria de Saúde de Curitiba afirmou, por meio de nota, que trabalha para garantir que os profissionais tenham as condições adequadas para desenvolver suas funções. Diz também que todos os esclarecimentos serão prestados assim que o Ministério Público do Trabalho fizer a solicitação. A discussão sobre a volta às aulas presenciais virou caso de polícia em Foz do Iguaçu. Olha só. Pais de alunos usaram a internet para falar o que pensam do assunto, mas o Sindicato dos Profissionais da Educação considera que o tom é de ameaça e registrou um boletim de ocorrência. A presidente da entidade mostrou prints de conversas com ameaças a professores. As mensagens ocorreram durante uma live feita pelo prefeito Chico Brasileiro sobre o retorno das aulas previsto para o fim deste mês. Os professores não deixaram de trabalhar. Os professores trabalharam todos e todas as horas que foi exigida foi trabalhada. Às vezes manhã, às vezes tarde e às vezes até à noite. Três professores morreram vítimas da Covid-19 em Foz do Iguaçu. Com a suspensão do transporte coletivo em Ponta Grossa, empresas começaram a contratar vans e outros meios de transporte para atender os trabalhadores dos setores essenciais. Este advogado esclarece que as empresas não são obrigadas a pagar o serviço para todos, somente para os funcionários que já dependiam de ônibus para trabalhar e que usam vale-transporte. Leandro do Amaral informou também que a empresa que não pagar o transporte não pode descontar o dia não trabalhado do funcionário que não conseguiu ir. No caso de funcionários terceirizados, é preciso analisar o contrato para saber quem deve arcar com o pagamento do transporte. Agora à tarde, a Secretaria Estadual da Saúde informou que o governo do Amazonas vai enviar 200 cilindros de oxigênio ao Paraná. Apesar disso, a secretaria afirma que não há desabastecimento de oxigênio nos hospitais administrados pelo governo. Alguns municípios enfrentam dificuldades com a logística dos cilindros, mas não de oxigênio. E a seguir, homem é morto a tiros em frente à casa da própria mãe. E a mulher que teve a casa invadida e fez uma transmissão ao vivo pela internet para pedir socorro. O desfecho dessa história eu te conto em um minuto, não saia daí. Nesta sexta-feira, até 50% de desconto em 500 produtos. É o Super Sale Condor. Arroz Buriti, cartão Condor 17,88. Farinha de trigo sudoeste 11,99. Ovo de Páscoa Nestlé Alpino 35,90. Papel higiênico personal VIP com 16 rolos, 17,99. Leve 4, pague 3. Costela Minga Bovina, 18,90 ao quilo. Alcatra, 29,90 ao quilo. Condor, sempre mais barato. A nossa missão é trazer a informação para que você comece o dia atualizado de tudo o que acontece em Curitiba e região. Primeiro Impacto Paraná. Amanhã, às 7h em ponto. Nós da Mineira Gostosa, nesse período de pandemia, estamos atendendo e servindo o seu prato na mesa. Consulte os pratos do dia com várias opções. E no sábado, drive-thru de feijoada. Reservas pelo WhatsApp. 3029-5728. Mineira Gostosa. Agora são 7 horas e 31 minutos. Um homem foi morto a tiros em frente à casa da mãe em Colombo, na região metropolitana de Curitiba. Confira. Mike Ezuel, de Almeida Glória, de 29 anos, teria sido chamado pelo matador. O homem pediu um copo de água. Quando a vítima chegou próximo ao portão, foi atingida por vários disparos no pescoço, peito e braço. O criminoso fugiu e não foi encontrado. A polícia investiga o envolvimento de Mike Ezuel com o tráfico de drogas. Dois homens foram presos em Pinhais, na Grande Curitiba, dez minutos depois de roubar uma loja de eletrodomésticos. A prisão foi rápida, porque toda a ação dos bandidos foi monitorada pela central da Guarda Municipal. As imagens mostram os criminosos no momento em que eles saem com os dois aparelhos de televisão. Depois, eles fogem em um carro preto. Esta outra câmera registrou quando o carro passa pelo bosque de Pinhais e é perseguido pela viatura da Guarda Municipal. Os dois homens presos também são suspeitos de outros assaltos na região metropolitana da capital. Três comerciantes de Londrina foram para a cadeia acusados de receptação. A prisão aconteceu durante uma operação que a polícia militar fez em três ferros velhos para combater o comércio ilegal de cabos telefônicos furtados. Mais de 200 furtos foram registrados só este ano e que geraram prejuízo de um milhão e meio de reais para a Sercontel. O diretor de operações, Tiago Caetano, informou que a empresa atende 16 mil entidades públicas e que os roubos ocorridos diariamente prejudicam diversos serviços, entre eles hospitais, escolas, prefeitura e polícia. Em Curitiba, a Polícia Civil recebeu uma carta de um homem que cumpre pena por homicídio. Rafael Luiz Castro foi condenado a 24 anos de prisão pela morte de Jean Vicente de Paula, em um bar da capital, em 2019. Agora, ele resolveu escrever uma carta para dar informações à polícia sobre uma organização criminosa que teria envolvimento com o tráfico de drogas e homicídios. O homem contou que matou Jean porque a vítima tinha a ordem de um traficante para matá-lo. O mandante do crime seria um homem chamado Fabiano Carneiro, conhecido como Pança. Luana Martins, sobrinha da vítima, disse que a família não vai admitir que a imagem de Jean seja comprometida. E contou que Rafael chegou a fazer ameaças à família da vítima por mensagens de celular depois do crime. No próximo Giro de Notícias, você vai ver um momento de pânico. Uma mulher teve a casa invadida e fez uma transmissão ao vivo por uma rede social para denunciar e pedir socorro. E na capital, a polícia prendeu dois suspeitos de envolvimento em latrocínios, que são roubos seguidos de morte. O primeiro crime aconteceu em dezembro do ano passado. Um motorista de aplicativo foi assassinado no bairro São Brás. Newton Inada, de 51 anos, foi assassinado por um menor de idade e o comparsa, de 19 anos. O outro aconteceu em janeiro deste ano, no bairro Uberaba. O sobrinho matou o tio, a Taíde Ferreira Guerra, de 63 anos, para roubar o dinheiro que ele havia ganho com a venda de um carro. Um homem de 32 anos foi preso por policiais militares no batalhão de fronteira em Cascavel. O suspeito foi flagrado com três fuzis e três carregadores dentro de uma mala. A abordagem aconteceu na BR-277. O suspeito era passageiro de um ônibus da linha Guaíra-Curitiba. Ele foi abordado pela equipe policial durante uma fiscalização de rotina. O homem contou que pegou as armas em Guaíra e pretendia levá-las até Curitiba. Uma escola municipal de Londrina, fechada por causa da suspensão das aulas, estava sendo usada como esconderijo de drogas. No local, foram apreendidas 40 porções de maconha já preparadas para o comércio. A guarda municipal da cidade prendeu duas mulheres acusadas de tráfico de drogas. Uma mulher viveu uma cena de terror em Sarandí, no norte do estado. Ela teve a casa arrombada pela ex-namorada que não aceitava o fim do relacionamento. Desesperada, a vítima, que é influenciadora digital, fez uma transmissão ao vivo por uma rede social. Ela está tentando arrombar a minha casa. Ela arrombou, meu Deus! Pelo amor de Deus! Edilaine José da Paz contou que não conseguia sinal de telefone para chamar a polícia. A agressora é Daniele Martins, de 27 anos, que a vítima conheceu pela internet e com quem teve um namoro. Edilaine contou que no dia da invasão, Daniele só parou os ataques depois de desmaiar. Os amigos da influenciadora chamaram a polícia. Para Edilaine, a ex-namorada tem problemas psicológicos e precisa ser tratada. A acusada nega que tenha tentado matar a ex e disse que está arrependida. Que situação, hein? E no próximo bloco, o edifício de alto padrão é esvaziado por princípio de incêndio. Notícias da Massa volta já já. Não saia daí. Você acorda cansado, com dores no corpo, está com problema de coluna porque o seu colchão está vencido e você não quer gastar uma fortuna num colchão novo? Ligue agora mesmo e adquira o seu TerapiPilo da Suavitar. O Pilotop terapêutico com massagem, terapia magnética, infravermelho e que cuida da sua coluna. Renove o seu colchão sem precisar trocar ele. Ligue agora no número da sua tela ou chame no WhatsApp. Promoção, apenas 12 parcelas de R$199 no cartão de crédito. Ligue já, 0800-140-0800. Páscoa Mágica Jacomar. Se encante com nossas ofertas. Batata, laranja-peira ou limão tai chi, R$1,97 o quilo. Leite longa-vida 1 litro a partir de R$2,98 no clube. Filé de tilápia sereia, R$800, R$29,90. Em Curitiba, lojas abertas das 7h às 20h. Nós do Grupo Kirten tivemos 11 casos de Covid até o final de novembro. Adotamos o método preventivo e distribuímos para nossos colaboradores a profilaxia precoce contra o vírus. Nesses últimos três meses, praticamente zeramos a Covid em nossa empresa. Senhores empresários, peçam ao seu médico que lhes ajudem a fazer o protocolo preventivo da Covid. Somente o governo não consegue combater essa pandemia. Esses lockdowns não terminarão nesse ano e nem no próximo. Vamos proteger nossos funcionários e suas famílias. Boa sorte a todos e fiquem com Deus. Nós da Mineira Gostosa, nesse período de pandemia, estamos atendendo e servindo o seu prato na mesa. Consulte os pratos do dia com várias opções. E no sábado, drive-thru de feijoada. Reservas pelo WhatsApp. 3029-5728. Mineira Gostosa. Você sabia que o seu sorriso é o seu melhor cartão de visitas? Depois de pesquisar bastante, escolhi um novo plano odontológico para a minha equipe. Dental Uni. Empresa que há mais de 40 anos atende em todo o Brasil com os melhores dentistas. Cobre urgências, limpezas, tratamento de canal e tem mais de 180 procedimentos. E tudo isso sem carência. Contrate Dental Uni também. Para você e para a sua família. É só entrar em contato agora mesmo. Dental Uni. Pode sorrir. A gente garante. É o mês do consumidor e a WideLens vai te presentear com lentes em dobro. Na compra de um par de lentes multifocais da linha WideLens Concept by Rodenstock, lente exclusiva do Instituto dos Óculos, você ganha outro par igual nas opções incolor ou solar com grau. É isso mesmo. Comprando um par de lentes com a melhor tecnologia que existe no mercado, você leva duas. Não fique de fora. A promoção vai até 31 de março. Garanta já suas lentes em dobro no Instituto dos Óculos, mais perto de você. São 7 horas e 39 minutos. O motorista ficou ferido depois de bater o carro em uma árvore e tombar no meio da rua aqui na capital. Acompanhe. O homem de 40 anos apresentava sinais de embriaguez. O acidente aconteceu no bairro Moçunguê. O homem foi socorrido com ferimentos na cabeça e levado ao hospital evangélico. Um ciclista morreu ao ser atropelado próximo ao portal de São José dos Pinhais no limite com Curitiba. O rapaz na bicicleta teria roubado um celular momentos antes de ser atingido pelo carro. O motorista do veículo fez o teste do bafômetro, que deu negativo. O ciclista de aproximadamente 25 anos não foi identificado no local. Um carro foi jogado para fora da pista depois de ser atingido na traseira por uma carreta na PR-566, entre Francisco Beltrão e Itapejara do Oeste. As duas jovens que estavam no carro, uma de 19 e outra de 21 anos, ficaram feridas. Elas foram atendidas pelo corpo de bombeiros e levadas ao hospital em Francisco Beltrão. Um edifício de alto padrão teve que ser esvaziado hoje de manhã em um bairro nobre de Londrina. Quando o alarme de incêndio tocou, todos os moradores tiveram que descer correndo. Os bombeiros foram rápidos, mas quando chegaram, não havia mais as chamas. O fogo teria atingido uma cozinha no 34º andar do prédio. Uma moradora esqueceu uma panela no fogão e conseguiu resolver tudo sozinha. Hora do futebol. Pelo campeonato paranaense, o Cianorte venceu o Cascavel CR por 2 a 0 agora à tarde. Com seis pontos, o Cianorte é o líder do paranaense até o momento. Pela Copa do Brasil agora à tarde, o Curitiba venceu a União com o Donópolis por 1 a 0 no Mato Grosso. O Cianorte se classificou para a segunda fase e o FC Cascavel está vencendo o Figueirense por 2 a 1. O jogo está no segundo tempo. Se este resultado for mantido, o time paranaense também estará classificado. Chegou a hora da nossa previsão do tempo. A frente fria se afasta em direção ao oceano, mas os índices de umidade do ar continuam super altos. E como o clima está muito quente no nosso estado, nesta quinta-feira o dia fica bem abafado e, consequentemente, a sensação térmica é maior ainda. Em Foz do Iguaçu, a máxima fica altíssima. Olha só, na casa dos 34 graus. Em Maringá e também em Londrina, ela chega ali a quase 30. Já em Ponta Grossa, as temperaturas ficam mais suaves, digamos assim, variando entre 17 e 26 graus. Na faixa norte, tanto em Jacarezinho como em Santo Antônio da Platina, mínima de 19, máxima de 29. Em Cornélio Procópio, a máxima não passa dos 27. Em Arapongas, ela fica ali na casa dos 26, segundo o Cimepar. Agora vamos ver como vai ficar o tempo aqui em Curitiba. Amanhã, o sol aparece entre nuvens, com máxima de 24 graus, ou seja, um clima mais ameno, mais tranquilo, né? Comparado com esses últimos dias aí, que o calor está imenso. No final de semana, esquenta um pouco mais, hein, gente? E há também uma pequena chance de pancadas de chuva. Mas amanhã, eu te conto com mais precisão se essas chuvas aqui vão ocorrer ou não. Então, já sabe, amanhã eu te espero a partir das 19h15, combinado? Obrigada pela sua companhia, tenha uma ótima noite e até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho